Eu não sei, mas eu gosto de trabalhar mais com a minha mão, eu gosto de sentir a mão, tá? Quem mexe com planta sabe do que eu tô falando. Parece que a gente trabalha de luva, parece que as coisas não vai, tem que ser com a mão. Então tá aí, nossa mão fica miásparas, mas eu gosto de trabalhar porque a terra é saúde, a natureza, a terra é vida, né? Então a gente pega a coisa mais nojenta, dinheiro, celular, essas coisas assim, pega tudo com a mão, mas tem muito bactérias e essas que não, isso aqui é coisa divina, coisa do céu, isso aqui. Tá aí, gente, passo a passo, não tem como errar, não tem como errar, tá aí, não tem como errar, tá bom? Um forte abraço, continua nos inscrevendo e acompanhando o nosso canal.